Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem E o vídeo de hoje Lembrando que hoje é quarta-feira Isso é quarta-feira Esse vídeo faz parte da collab entre amigas E eu conto com a participação da minha amiga Tamara Ela é youtuber do canal Sempre Bela Então gente, vamos começar com os ingredientes Eu estou usando um frasco de 200ml Aí a gente vai precisar de água Soro fisiológico Shampoo de neném E o óleo Dersani Bom, vou começar, gente Abrindo o frasco, óbvio, né É legal ter um frasco assim, ó Tá vendo? Com uma tampa Com uma abertura maior E aí a gente vai colocar duas colheres De shampoo de neném Coloca convidado, gente Pra não desperdiçar o shampoo e acabar perdendo a medida, tá? Lembrando que essa receita é 200ml Agora eu vou colocar duas colheres Colheres de sobremesa do óleo Dersani Esse é um óleo pra pele, tá gente? A base de girassol É, eu vou completar agora Um pouco mais da metade Com o soro fisiológico E o restante eu vou encher com água E aí, gente, é só chacoalhar a hora de usar E tá pronta a nossa água termal Gente, tô usando esse frasco da Luizance Com pump Vou usar o creme da Rafa E protetor solar pra pele oleosa Óleo Dersani E soro fisiológico Pra dar cor, gente Eu vou usar essas duas sombras Com shimmer E agora no frasco A gente vai colocar O creme E também O protetor solar Um terço de cada, tá? Agora a gente vai colocar Um fio Do óleo Dersani E vamos completar Com um soro fisiológico E depois disso A gente vai agitar Quando você perceber Que tá homogênea É hora de colocar as sombras E são três raspadinhas De cada cor Depois de colocar as raspadinhas Gente, é hora de se dedicar A ir agitando bastante, tá? Pra misturar as sombras Agora é hora da gente conferir Se essas misturinhas Dão certo Essas receitas E aí tô passando lápis E um delineador líquido E eu vou tirar ele Com a nossa água termal caseira Então vamos conferir Esse negócio E aí gente Vocês podem conferir Que ele remove Muito bem a maquiagem Lembrando que Esse lápis da Ruth Ele é a prova de água E esse glow É o resultado Da nossa lágrima De unicórnio E não esqueça De visitar o canal Da Tamara também Porque ela vai mostrar Os produtinhos Que ela usa E eu acho que esse vídeo Vai ser bem legal, tá? Então gente Até o próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau Tchau